Olá, Wigmake BR! Olá, futuros Wigmake! Tudo bem com você? Se você não conhece, eu sou Luciana Machado, responsável pelo ateliê de perucaria Cabelo de Rainha e responsável pelo curso de Lace Academy, tá? Eu sou a estrutura principal dentro da nossa escola de perucaria online e presencial, que aplica, ministra os cursos e os treinamentos de perucaria pra vocês. Eu tô passando por aqui pra responder algumas perguntas e algumas dúvidas que são muito comuns, tanto pra quem pretende iniciar o ramo da perucaria e tanto pra quem acabou de ingressar. A dúvida de hoje, o questionamento que eu vou estar esclarecendo hoje é sobre a questão de maquinário. Muitos alunos e muitos futuros alunos perguntam, é necessário ter máquina de costura pra fazer perucas, pra fazer lace? A resposta é não, tá? A máquina, a máquina reta, seja ela doméstica ou industrial, ela serve pra acelerar o processo da confecção. Vamos supor, você vai confeccionar uma peça pra você ou uma peça pra apenas uma cliente, você não precisa estar investindo em maquinário pra fazer essa confecção. É possível fazer todo esse processo sem máquina, tá? Sem máquina reta. Você pode estar fazendo tudo isso à mão, alinhavando, fazendo rainha, prendendo closures na capa, prendendo telas na capa. O tecimento, né? Fazer as telas, as tirinhas de cabelo. Você consegue fazer isso manualmente, né? A tecelagem manual. Só que tudo isso leva muito tempo. Então, investir em uma máquina pra agilizar o seu processo, a confininha, quando você começa a divulgar os seus produtos, automaticamente os pedidos vão chegando. Então, você pode começar sem ter a máquina e conforme vai entrando os pedidos, você investe em uma máquina. E aí entra a outra questão. Qual a máquina eu devo escolher? Uma máquina doméstica ou uma máquina industrial? A máquina doméstica, quem acompanha há muito tempo, quem me conhece sabe, lá no meu canal eu tenho vídeos de quando eu comecei na perucaria. Eu comecei todo o meu processo sendo uma máquina doméstica. Aquelas cinza e pretinha, estilo máquina da vovó. Porém, eu conseguia fazer minhas entregas, mas o meu acabamento não era 100%. E também a velocidade da confecção. Então, às vezes, pra montar uma peça, uma wig, eu levava horas. Pra fazer tecimento de cabelo, eu levava, às vezes, um, dois dias pra tecer, sei lá, menos de meio quilo de cabelo. Por quê? A velocidade da máquina doméstica é muito reduzida. Então, tinha que estar trocando carvão toda hora, carvão do pedal, carvão do motor. Mas, dá pra fazer. Se você já tem uma máquina doméstica ou tá com pouca grana pra investir, investe numa doméstica, sabe? E aí, conforme você vai trabalhando, você depois investe numa máquina reta industrial. Se você já tiver com grana, já tiver com orçamento, investe numa máquina reta industrial já de cara. Por quê? Você vai acelerar todo o seu processo. Você pode fazer tecimento de cabelo. Você pode oferecer serviço de tecimento de cabelo. Você pode fazer montagem de wig, né? Oferecer o serviço de montagem ou montar suas próprias peças. Montagem de lace, né? Bahia, de fazer acabamento de bahia, fazer as closures com a parte da estrutura da closure, né? A base que a gente chama com mais agilidade. Então, a máquina reta industrial, ela é a mais indicada para a perucaria. Ela é o que agiliza a nossa confecção. Ela acelera o nosso processo. Então, permite que a gente faça mais quantidade, mais volume de peças em menos tempo. A máquina doméstica, ela é o que eu chamo de um quebra-gás. Se você tiver pouco volume de serviço, pouca grana para investir. Eu vou mostrar para vocês dois investimentos que eu fiz recentemente aqui para o ateliê. Para fazer gravação com menos ruído. Para, às vezes, emprestar para algumas alunas. Para gravar conteúdo mostrando que é possível fazer confecção na máquina doméstica. Eu vou deixar aqui a imagem delas duas. São máquinas simples que tem a opção de zig-zag. Funcionam muito bem para montagem, tá? E para confecção de apliques. Mas, para tecimento de cabelo, ela já não serve, tá bom? Então, é possível sim fazer tudo manualmente. A máquina acelera o processo. Se tiver condições e como optar em investir numa industrial, será perfeito. Porque vai ampliar o leque de serviços que você pode oferecer. E, se você não tiver condições, investe numa máquina doméstica para você começar. Tem máquinas no mercado aí de R$150,00, que a gente chama de semi-nova, desapego nessas plataformas de venda. Você consegue encontrar por R$150,00, R$200,00. Ou seja, um investimento muito baixo para você iniciar a sua confecção. Então, eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Eu quero saber aqui embaixo se você já está fazendo, né? Se você já está confeccionando. Se está confeccionando manualmente ou se já está utilizando o maquinário. Qual a máquina que você está trabalhando agora? Máquina doméstica ou máquina industrial? Deixe aqui nos comentários para eu saber. E curte esse vídeo, tá bom? Se você não me segue, segue o nosso canal aqui na nossa página. E me diz o que eu estou achando, tá bom? Do nosso conteúdo. Se você tiver sugestões de novos vídeos, de dúvidas que você também tenha. Deixe aqui embaixo nos comentários. Que eu vou estar esclarecendo para vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!